eu vou dar uma dica de foto landscape eu vou mostrar como você pode ilustrar melhor seu projeto explicar para o seu cliente que plantas você vai usar que plantas você quer que ele compre tá então eu vou começar com esse esse desenho que tá aqui essa montagem que tá aqui que já tem umas plantas inseridas eu vou aproveitar isso ok então vou começar fazendo o seguinte eu vou colocar uma legenda essa legenda do foto landscape me trouxe os nomes das plantinhas que eu tenho e eu vou criar uma página em branco o que acontece quando eu jogo uma legenda aqui na página em branco ele não trouxe nada que não tem nenhuma montagem nessa página então o que eu vou fazer vai ser pegar essa legenda da página anterior ou aqui em formatação e eu vou converter a legenda numa tabela simples isso agora não é mais uma legenda aí eu consigo vir aqui copiar e colar nessa página tá fazendo isso só porque estou com preguiça de eu posso apagar a legenda anterior né só porque eu tô com preguiça de lembrar que plantas eu preciso colocar aqui a primeira que eu vou pegar olha vai ser a zoma eu dei dois cliques posso editar aqui pegar o código vou pegar aqui ó zoma olha zoma essa planta aqui quando eu clico no mais ele tem outras fotos então tem o material mapa e tal e eu tenho foto essa foto que tem um contexto ela é interessante para explicar o que que é a planta então vou começar aqui colocando a minha zona agora vou pegar uma outra planta que é essa aqui ó wobi que é o dietia bifurcata que é a rabo de rabosa eu vou pegar aqui no mais eu tenho meus mapas mas aqui para baixo eu tenho fotos então a foto quando ela tem contexto é mais fácil é do cliente entender exatamente o que que é a planta e tal eu posso pegar uma foto essa planta tem muitas fotos né posso pegar essa daqui pode ser uma uma boa ilustração ou eu posso vir aqui escolher uma outra vez essa daqui tá no fundo aqui diferente eu posso colocar essas fotos aqui ó eu tô montando uma prancha separada eu tenho uma prancha separada eu tenho uma prancha que eu botei do outro lado ali que tem a minha foto meu projeto e aqui eu tô botando as plantinhas eu vou pegar uma outra aqui ó a cch que é a califa essa califa aqui que tá lá na minha montagem olha eu vou pegar essa foto essa foto aqui tem um cesto de lixo não gostei esses são os mapas eu vou pegar essa foto aqui a foto veio de girada né mas é só rotacionar ela aqui ok tá minha a califa eu vou botar minha califa aqui eu vou botar minhas fotos assim coloquei as fotos eu não preciso mais dessa legenda não vou apagar aqui o legal aqui é que continua sendo o item então se eu dou dois cliques ele sabe quem que é então qualquer uma dessas o programa sabe quem que é se ele sabe a gente tem essa ferramenta aqui que é legal inserir identificador eu posso inserir por exemplo aqui ó nome popular e ele já traz da largura da foto então ele vai eu vou botar aqui vou pegar essa outra inserir nome popular já veio os nomezinhos todos aqui é só arrastar para baixo inserir nome popular está aqui então com poucos cliques você consegue chegar para o seu cliente e montar ó esse aqui é o projeto essa aqui são as plantas que a gente está usando aí dá para ir fazer terminar o jogo botar botar aqui né mais alguma observação memorial e tal mas você rapidamente ilustra melhor o seu trabalho dentro ainda do do próprio foto landscape ok era essa dica até a próxima